Para a gente entender o porquê do método de Deus, ao utilizar esta imagem, a gente precisa ir lá, no original hebraico, a língua do escritor que redigiu a Bíblia, quando você vai lá, você procura este termo, serpente abrasadora, lá você lê um nome que se diz assim, Nacharches Seraphis, vamos repetir compadre, Nacharches Seraphis, Nacharches quer dizer cobra, serpente, Seraphis abrasadora, ou seja, em chamas, ardendo, porquê este era o método de Deus? Primeiro, o que é uma serpente? Serpente é uma cobra, com certeza você já deve ter visto, ou você conhece, a cobra é aquele animal que muito facilmente se camufla, porque ela anda rastejando, os matos mais baixos, a relva mais rasteira, ali é possível uma cobra se esconder, não precisa de um arbusto muito grande, para esconder uma cobra, a cobra ela facilmente, ela anda, ela caminha, ela é sorrateira, ela é sutil e ela vai, quando Deus disse para Moisés, pegue a cobra, aquilo que te faz mal, aquilo que te causa dor, aquilo que está causando sofrimento para o povo, pega isso, e tira da região do escondimento, tira do baixo, tira da mediocridade, tira da plataforma inferior, e coloca num poste, numa haste, e levanta bem alto, coloca em destaque, coloca em neon, coloca num lugar bem estampado, para que todo mundo veja, e depois você aquece, e aqui o motivo pelo qual o padre quis trazer o termo direto do hebraico, na xarxes, na xarxes, eu disse para você que é cobra, agora xarxes, não sei se você consegue associar, mas esse nome abrasador, que queima, que inflama, esse radical xarxes, na Bíblia, é a mesma palavra para aqueles anjos, que o profeta Isaías viu diante de Deus, quem? Os serafins, se você for na sua Bíblia, lá no capítulo sexto, do profeta Isaías, lá diz que o profeta viu o trono de Deus, num alto e sublime nível, e o manto de Deus se espalhava por todo o templo, e diante dele, 24 horas, tinham anjos que rezavam, cantavam, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos.